Boa tarde, amigos de Tramandaí, você que está junto conosco com esse jornal Dimensão News. Estamos na tarde nas ruas da cidade. Estamos no bairro Cruzeiro 1, aqui em Vaya Zona Sul, bairro Cruzeiro 1, junto à RS 040. Bom, rua João Batista com a Manuel, atrás do estoque, estoque eu falo é o submercado, né? E esse mercado de grande porte em Tramandaí, que Tramandaí foi privilegiado em ter um mercado desse. Seja bem-vindo. O que deu de emprego para essa gente, né? Muito bom. Bom, nós estamos na rua Manuel, esquina com a João Batista e os senhores. Um pouquinho para cá, para que a gente possa mostrar a situação aqui. Hoje já faz praticamente terceiro dia que parou de chover. E hoje a recém começou a dar baixa na água. Três dias depois, três dias de calor. Agora, a comunidade aqui da Cruzeiro 1 ligou para o Dimensão. Vocês estão passando de bairro em bairro? Passa na Cruzeiro, então, Manuel, esquina com a João Batista. Então, olha aqui, ó. Esse espaço aqui, chega mais perto para o pessoal ver. Aqui é difícil. Agora mesmo passou um caminhão por aqui. E é difícil do caminhão passar por aqui. Aqui nós temos o entroncamento da Municipal, que foi asfaltada, anos atrás, lá na curva. Nós vamos caminhar um pouquinho? Pode ir, ó. Aproveita aí, porque aqui está molhado. Eu vou atrás. Isso. Tá? Aqui são os buracos. Depois que começou, olha a buraqueira que está por aqui. Aqui, ó. Pegando aqui, agora tem a lenda. Bom, essa esquina aqui não vê uma limpeza faz tempo. Aqui os senhores veem aqui, ó. Isso aqui não é buraco. Isso aqui é uma gratera. Gratera. Ainda bem que tem aquele espaço ali para o carro passar. Mas aqui, realmente, está horrível. E lá do outro lado, lá? Vamos atravessar, vamos lá? Esse é o bairro Cruzeiro 1. Nós estamos passando de bairro em bairro. Mostrando para vocês, após chuva, o que que fica. Bom, além do lixaredo desse terreno aí, que é um lixo. O poste está caindo. Olha, foca bem esse poste aí, ó. Nós estamos aqui, ó. Aliás, se a gente olhar bem aqui, já são dois ou três postes que estão fora de linha, né? Estão desalinhados. E o... A energia, os fios estão segurando. Aquele fio que está passando ali, ó. Acredito, não sei se é fio de luz. Ele é meio grosso. O Alan está dizendo que estão no meio da rua, mas estão mesmo. Aqui os carros não conseguem passar. Além da limpeza, que esse bairro não está tendo uma limpeza. Os senhores veem nas laterais aí, ó. A gente esteve até numa rua ali embaixo. E o que era a última rua, eu acho, do bairro Cruzeiro 1. Eu estava elogiando. A rua está perfeita, tudo sequinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. Os moradores cuidam da rua. Incrível. E é aqui que estamos a uma quadra. Da 0,40 até a situação. Imagina quem mora por aqui. Só que quando alaga, não deve ser fácil. Então temos problemas. Aqui no bairro Cruzeiro 1. De alagamento. Os caminhões quando passam para o estoque tem problema. Tá? E o alagamento aqui das ruas. E agora a situação dos postes de luz. Aí vamos ver o que a Equatorial está fazendo. Se vai trocar esse poste. Se vai levantar, vai colocar algum poste junto. O que está acontecendo aqui? Tá? Mas vamos colocar. Realmente a situação não é fácil. Vamos lá, caminhada para lá. Olha aqui, ó. Isso aqui quando alaga? Não tem problema. O senhor mora aqui? Você, você, estão falando, é, não é da boca de lobo que tem que fazer aqui. Ah, o senhor mora aqui? Não, isso aqui, eu já fui na prefeitura seis vezes. Quantas vezes o senhor já foi na prefeitura? Seis vezes eu fui na prefeitura. E eles? Nada. Tá? Inclusive, o Luiz, que mora aqui, é funcionário de lá, pediu também para esse exemplo. Porque o dia que chove, três dias, não se pode sair de casa e ninguém pode passar aqui. Esse Luiz, que é funcionário da prefeitura, ele já bateu fotos, já fez o material? Não, ele já bateu, eu já bati também fotos, mandei. Só que quando chove, alaga muito? De lado a lado. Não pode passar ninguém aqui. Ninguém. Só de pé no chão ou chinelo de dedo. Ninguém passa aqui. Eu já solicitei, inclusive... Quanto tempo o senhor mora aqui? Semana, hein? Quanto tempo o senhor mora aqui? Olha, aqui nessa casa aqui faz um ano e meio. Ah, o senhor é o... Eu moro ali. Mora aqui na frente, na esquina? Tá. Eu sou aposentado do Daé. Tá? Eu venho de Canoas para cá e... O senhor se mudou de Canoas para Tramandé. Sim, eu vim para cá porque me aposentei e vim para cá para descansar. E o problema da esquina é grande agora. Não adianta. Aqueles buracos que vocês estão vendo, eu tive a semana passada, fui lá falar com o vice-prefeito. Como ele não estava... Seu Flávio. Eu falei com o secretário dele. Seu Flávio. É, o Flávio inclusive é meu amigo, tá? Eu falei com o secretário dele. E ele resolveu alguma coisa? Nada. E eu disse para ele, olha, se eu vou falar contigo, vai ser a mesma coisa que eu não falar contigo. Mas ele não é o vice-prefeito? Hein? Ele não é o vice-prefeito? Não, o secretário dele. O Flávio é o vice-prefeito, mas ele não estava. Ele estava para Capão. Né? Aí eu falei com ele. Eu digo, eu vou falar contigo, mas eu sei que não adianta. E não adiantou mesmo. Tá? Falei para ele. Ele... A resposta que ele me deu, eu acho que um secretário de prefeito não podia fazer isso aí. Falei para ele dos buracos. Ele disse, não, eu vi aqueles buracos. Ele disse, o problema é que nós íamos fazer aquele calçamento ali que foi feito pelo mercado. Aí o mercado se meteu a fazer o calçamento. Como eles se meteram a fazer o calçamento, agora eles que tapam os buracos. Isso aí não é uma resposta aqui. Isso aí não é uma resposta. O trabalho do mercado, lá, foca lá. Tá bem feito. O trabalho do mercado tá bem feito. O problema aqui é a municipal que não... Olha aqui, ó. Aqui é a municipal. Passa muito carro pesado aqui. Chamanta aqui. Passa muito carro pesado aqui. Muito carro? E chega a ter 12, 13 de carro, às vezes, num dia. Caminhão, tá? Tudo carregado? Pode descarregar no estoque? Tudo carregado. Inclusive, eu vou falar com uma parte de idoso. Eu tenho 81 anos. Eu não quis... Eu fui lá pedir pro... Falei com o secreto aqui com o... O pessoal do seu mercado aqui. Do mercado. Do barulho. Não, não. Porque a gente... 81, 12. 81 anos e idoso. A gente não tá acostumado ao barulho. Tá? Eles param aqui na frente, eles aceleram, eles buzinam. É 6 horas, 15... É 15 pra 6, 20 pra 6. Não respeito. Falei com o gerente do mercado. Ele pediu... Telefonou na minha frente, dentro do mercado, pra prefeitura, setor de trânsito. Colocar uma placa. Pra botar uma placa aqui e outra lá, proibido estacionar aqui. Solicitando o não estacionamento. Não estacionamento. Porque tem na rua transversal lá e tem atrás do mercado. Bom, o senhor olha pra aquela câmera, ela vai mostrar pra vocês. Nós estamos ao vivo, esse é o Jornal Dimensão. Sim. E o secretário de trânsito escuta muita gente, o senhor Pedro. Então, o senhor faz o favor, o senhor peça pra ele. Sim. Eu falei. Então, eu quero pedir pro secretário de trânsito. Já que eu fui lá, falei com o secretário do vice-prefeito, não adiantou. E disse que ia falar com ele e não falou. Porque senão ele disse que... Inclusive, ele tirou o meu nome todo. E não resolveu nada. E tirou o meu endereço que eles iriam vir aqui falar diretamente comigo. Quanto tempo faz isso? A semana passada. No início da semana passada. Já faz uma semana. Sim. Mas que eu vou na prefeitura já faz mais de mês. Já faz uns três meses. E nada? Nada. Não resolve nada. Nada. Bom, o senhor problema é botar as placas de proibido estacionamento? E também arrumar esses buracos aqui? E fazer a boca de lobo aqui. Porque aí para de encher isso aqui. Né? Porque tem escoamento aqui pra direita, tem escoamento. Mas é pra vir, é pra vir, é pra vir. A prefeitura, o secretário me disse que tem que fazer uma licitação pra uma firma. Eu acho que pra fazer uma boca de lobo, não precisa vir uma firma. A prefeitura tem funcionário pra fazer isso aqui? Acho que tem. Tem? Seu nome é? Ivo Fontoura. Seu Ivo. Obrigado então, tá? Um abraço. Estamos... Alguém tá vendo? Tá ok. Obrigado, hein? Tá então desabafo de morador aqui do bairro Cruzeiro 1, que tá reclamando da situação da água. Não é só ele. São outras pessoas também que tão reclamando. Né? O trabalho do estoque foi bem feito. Foi bem feito a colocação da rua lá. O problema é esse setor aqui que realmente tá com buraco. se criou mais buraco na divisa de uma rua com a outra ali, a emenda. Né? Os dois lados aqui, ó. Os senhores podem ver. Isso aqui foi cortado a máquina. Foi cortado a máquina. Né? E não foi mais arrumado. Foi deixado a Deus dará. E aquele lado ali também. Tá? Bom, e os postes que estão caindo. Se nós vamos deixar cair, vocês é que sabem, né? A situação. Eu tô falando pras autoridades, o pessoal da Equatorial, que é responsável por esses postes de energia, alta de energia aqui. Bom, ali tá os buracos. Os carros estão passando ainda por um lado que ainda não tá totalmente esburacado. Mas são obrigados a diminuir a movimentação. Ali tem mais buracos. Vamos aguardar, então. Nós estamos atrás, na rua de trás, a Manuel, a rua de trás do estoque, esquina com a João Batista. Esse é o bairro Cruzeiro 1, que muita gente pediu pra gente dar um pulinho aqui. Nós passamos em várias ruas. Tem algumas ruas que estão precisando de máquinas. Tem buracos. Precisa de máquinas pra passar, pra poder ajeitar, né? Então, portanto, se as autoridades estão assistindo o Dimensão, que eu acredito que alguém esteja assistindo, por favor, passa por aqui. Quanto ao seu Ivo, que é morador desta casa da esquina, que tá apavorado, que a água invade ali tudo, não dá pra sair de casa, o barulho dos caminhões. Então, solicitamos a Secretaria de Trânsito, as placas de proibido estacionar, na Inambuzine, e também o problema da Secretaria de Obras, pra que arrume esses buracos com urgência. Mais chuvas devem vir aí. José Bueno, do bairro Cruzeiro 1, e as imagens desta maravilha aqui que vocês estão vendo ao vivo. Boa tarde a vocês do Dimensão.